Fique ligado no futebol! O Bahia faz proposta de R$ 32 milhões pelo zagueiro Joaquim dos Santos. São Paulo monitora a situação do volante Kaique do Juventude. Botafogo tem interesse nas contratações do treinador Carlos Carvajal e no diretor Juninho Pernambucano. Vasco é mais um interessado na contratação do ponta-direita Elinho do Red Bull Bragantino. O Flamengo também tem interesse na contratação do ponta-direita Elinho do Red Bull Bragantino. Criciúma renovará o contrato do lateral-direito Jonathan até o final de 2024. Figueirense encaminha a contratação do lateral-esquerdo Samuel do Cianorte. Atlético Mineiro monitora a situação do atacante Eric Pulga do Ceará. Botafogo monitora a situação do lateral-direito William Lepo do Novo Horizontino. Nova Iguaçu acerta a contratação do atacante Gustavo Apis do Fluminense. O zagueiro Robert Rojas não deverá permanecer no Vasco após o final de contrato. Botafogo terá o retorno do zagueiro Luiz Segovia que estava emprestado ao Molenbeck. Guarani acertou a contratação do atacante Renier para a sequência da temporada. Atlético Mineiro monitora a situação do técnico Juan Pablo Voivoda do Fortaleza. Liverpool tem interesse na contratação do zagueiro Murilo do Nottingham Forest. O atacante Alexandre Pato tem se oferecido ao Internacional nos últimos dias. O goleiro Alisson do Liverpool revelou ter o desejo de retornar ao Internacional no futuro. O jogador foi revelado pelo Colorado e vendido a Roma no final de 2015. Ao Rilau ter interesse na contratação do meio campista Gerson do Flamengo, a equipe saudita preparou uma proposta pelo jogador que tem um valor de 15 milhões de euros.